O vereador Ronaldo Lopes relatou no plenário da Câmara do Recife o atraso na entrega do kit escolar dos alunos de algumas unidades de ensino da rede municipal. Eu entrei com um pedido de informação da Secretaria através do nosso e-mail institucional pedindo esclarecimento o porquê não foi entregue ainda os kits escolares para as nossas crianças da rede pública. Então eu gostaria de fazer essa pergunta e pedir o apoio da base do governo municipal, isso é uma crítica construtiva, da gente buscar aqui uma solução, da gente buscar aqui uma resposta para essa população. O parlamentar foi aparteado pelos vereadores Rinaldo Júnior e Samuel Salazar que defenderam a Secretaria de Educação do Recife das críticas. Em outro momento no discurso, Ronaldo Lopes comemorou o início da limpeza dos canais do Córrego da Bica e do Córrego do Carroceiro, ambos do bairro do Passarinho, lembrando requerimentos de autoria dele que solicitavam o serviço. Na hora de cobrar, a gente tem que cobrar, de reivindicar a gente tem que reivindicar, de criticar a gente tem que reivindicar, mas também é importante também agradecer. É importante também mostrar que através da nossa cobrança a Inlub foi lá, viu o problema, porque esse é o nosso papel, é fiscalizar, é apontar os problemas, ouvindo a população e o poder executivo ir lá e fazer o serviço. Então está aqui o serviço, a equipe já inclusive se encontra no local, executando a limpeza dos canais do Córrego da Bica, como também o canal do Córrego do Carroceiro.